E aí eu estava, eu, Luiz Carlos e o Roger. A gente saiu para comer e aí tinha uns amigos do Roger que torcem para o Fortaleza. E eles estavam insatisfeitíssimos com o Voivoda. A gente não aguenta mais o Voivoda, acho que já deu, está tomando muita decisão errada, está fazendo umas coisas aqui que ninguém concorda. E olha o que aconteceu. O tempo, o fato dele conhecer muito bem o clube, o fato dele conhecer muito bem a atmosfera, os jogadores, poder trazer jogadores que ele conhece, ele foi o respaldo que ele tem da diretoria. Um cara que estava contestado no começo da temporada, hoje é líder do campeonato. E isso é um trabalho sólido. E isso é o mais legal nesse trabalho do Fortaleza. É a solidez do trabalho do clube e do Voivoda como técnico. E sábado tem o grande jogo da rodada Botafogo-Fortaleza, o Fortaleza líder do campeonato. E logo atrás vem o Botafogo e o Fortaleza é um adversário a ser batido, analisa comentaristas, que tem engatado 10 vitórias seguidas no Brasileiro. Um grande feito e o primeiro time nordestino a liderar o retorno do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Confira o debate esportivo que rasga elogios aos dois times. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Esse Botafogo e Fortaleza no Nilton Santos. E olha, não é muito difícil explicar por que eles chegam nesse momento do campeonato na situação em que estão. Quando você olha o desempenho de Fortaleza e de Botafogo contra os times do G4, quer dizer, além deles, o Palmeiras e o Flamengo, os candidatos hoje mais fortes ao título brasileiro, você vê que o Fortaleza empatou com o Botafogo, 1x1 no primeiro turno, atropelou o Palmeiras 3x0 e ganhou do Flamengo no Maracanã. E o Botafogo contra o G4 também não perdeu. Derrotou o Flamengo nos dois jogos, empatou com o Fortaleza e derrotou o Palmeiras. No campeonato do G4, Fortaleza e Botafogo estão bombando, Paulo Nunes. E assim, eu vou falar por mim, porque eu trabalhei em vários jogos dessas duas equipes. Você vai jogar contra um time que você sabe realmente o que ele vai jogar, que é o Fortaleza, a maneira que ele joga, a consistência que ele joga, independe de quais os jogadores que estão em campo. Ele tem um grupo muito parecido, semelhante à qualidade dos que estão jogando e dos que estão de fora. É um time que sabe jogar o jogo, que se apresenta. Quando precisa de construir, de volume de jogo, ele faz isso. Mas é um time, na minha opinião, muito mais adaptado à transição ofensiva. É um time que precisa de pouco tempo para estar com a bola, para chegar ao gol do adversário. E do outro lado, para mim, é o time que mais me dá prazer. O Botafogo, de toda a gente está falando aqui dessa competição, que é, na minha opinião, nivelada um pouquinho para baixo em alguns jogos. A maioria dos jogos que eu fiz no Botafogo e vi, é o time que dá mais gosto de ver. É o time que me encanta, é o time que marca bem, é um time que tem jogadores que resolvem. A gente estava falando do jogo coletivo, do Corinthians e da individualidade. O Botafogo é tudo ao contrário. O coletivo é muito forte e aí sobressaiu a individualidade. Esses caras estão mostrando dentro do campo que estão jogando muito. Luiz Henrique joga? Olha, não sei te falar, confesso, se ele será escalado. Ele jogou domingo passado contra o Bahia, né? Jogou todo jogo. Ele não teve nada, não. Esse jogo caiu numa hora certa, sabe por quê? Ele jogou contra o Bahia fora de casa. Os dois times vêm de uma semana livre e não tem jogo no meio da semana para ninguém poupar. Então, quem puder... Os dois times podem dar tudo nesse jogo. Primeiro, porque vale muito. E segundo, porque vão estar inteiros. Uma semana de descanso e não tem jogo depois, na quarta-feira. Tem quem vai para as suas seleções e tal. E a briga da liderança. Exato, exato. Então, pô, veio num momento muito legal esse jogo. Eu acho que o empate é bom para o Fortaleza, porque ele mantém a distância para o Botafogo. Tem um jogo a mais. E mantém a liderança do campeonato com o empate, né? Então, assim, eu acho que o Fortaleza vai jogar com essa mentalidade, cara. O empate, para mim... Mas o bom do Fortaleza é isso, é que ele não joga para empatar também. Ele joga o jogo. Eu sei, mas isso pode mexer com o Botafogo, né? O time que tem a maior urgência, que vai ter que arriscar, que se abrir mais, até por jogar em casa, é o Botafogo. O que me impressiona no Fortaleza. Isso pode mexer com a estratégia do Fortaleza no jogo de amanhã. O Fortaleza, esse Fortaleza que hoje lidera o Campeonato Brasileiro, ele não começa bem a temporada de 2024. Eu estive em Fortaleza fazendo o jogo da Copa do Brasil, Vasco e Fortaleza. O Vasco eliminou o Fortaleza na Copa do Brasil. O primeiro jogo foi lá, foi um 0x0 até, bem mais ou menos. Primeiro tempo muito bom do Fortaleza, segundo tempo não foi tão bom, não. Ah, eu fiz a volta. Na primeira passagem do... Foi para os pênaltis. Foi para os pênaltis. Na primeira passagem do Rafael no Vasco até. Depois ele sai, o Álvaro Pacheco assume. Foi logo no comecinho ali do Rafael. E aí eu estava, eu, Luiz Carlos e o Roger. A gente saiu para comer e aí tinha uns amigos do Roger que torcem para o Fortaleza. E eles estavam insatisfeitíssimos com o Voivode. Ah, a gente não aguenta mais o Voivode, acho que já deu. Está tomando muita decisão errada. Está fazendo umas coisas aqui que ninguém concorda. E olha o que aconteceu. O tempo, o fato dele conhecer muito bem o clube, o fato dele conhecer muito bem a atmosfera, os jogadores, poder trazer jogadores que ele conhece, ele foi o respaldo que ele tem da diretoria. Um cara que estava contestado no começo da temporada, hoje é líder do campeonato. E isso é um trabalho sólido. E isso é o mais legal nesse trabalho do Fortaleza. É a solidez do trabalho do clube e do Voivode como técnico. E eu falei do empate, porque se esse trabalho sólido conquista um ponto no Newton Santos, ele mantém para o Botafogo uma diferença de quatro pontos perdidos. Ele tem um jogo a menos que o Botafogo. Então, claro que o ideal é vencer, evidentemente. Mas o empate mantém o Fortaleza na liderança e a distância para o Botafogo. E o Palmeiras tem um jogo duro também, que é contra o Furacão, precisando se recuperar no campeonato, na baixada. Vamos ver. Esse jogo é especial, a gente mostra sábado à noite em 4K. As prováveis escalações, a Ana perguntou quem é que joga. São prováveis escalações. É a segunda apresentação da seleção, né? É, não todos eles podem jogar a rodada. A gente colocou o Luiz Henrique no time, a não ser que tenha alguma informação que a gente desconheça. Luiz Henrique está na nossa prévia, colocando as duas escalações prováveis lado a lado. Então, a gente projeta um Botafogo com o John, o Matheus Ponte, Bastos, Barbosa, Marçal, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus, time titular do Botafogo. E do outro lado, o João Ricardo, o Tinga, o Brits, o Kusevich e o Felipe Jonathan, o Sasha, o Lucas Sasha e o Hércules, Pochettino, Pikachu, Breno Lopes e Lucero. No papel, eu acho que o Botafogo é superior, mas no papel não ganha jogo, né? A gente vai rodar números da campanha do Fortaleza, que é o líder do campeonato, o melhor time do campeonato até aqui é o Fortaleza. Ainda que o papel não nos diga isso, pelo menos para mim, o melhor time do campeonato até o momento é o Fortaleza, com 48 pontos em 23 jogos. O primeiro time do Nordeste a liderar em uma rodada de segundo turno e que vem de nove vitórias e um empate nas últimas dez rodadas de campeonato brasileiro. É o que menos perdeu, só sofreu três derrotas no campeonato. Isso, para mim, é muito impactante, esse baixíssimo número de derrotas, num campeonato tão equilibrado. E a terceira melhor defesa da competição, menos de um gol por jogo, leva o Fortaleza. Contra o Corinthians, ele deu uma oscilada, mas manteve, que é o importante, né? O campeonato brasileiro é muito isso, você joga mal e vence, e isso diz muito sobre quem está brigando pelo título. Mas são times de encaixes completamente distintos, né? O Fortaleza usa muito a bola dos alas ali do Pikachu, a movimentação do Breno Lopes, né? Dos jogadores que atuam pelos lados também. E a bola longa, eu acho que isso vale um ponto de atenção em relação à linha de defesa do Botafogo, que costuma jogar adiantada. E do outro lado, o Botafogo foi um time que descansou e depende muito da parte física também para jogar, né? Para a manutenção daquele futebol intenso. Então, acho que temos tudo aí para ter mais um excelente jogo e, como disse o Eric, chega num bom momento para as duas equipes essa partida. Olha a sequência, Paulo, desculpa te interromper, só porque está na tela. Fortaleza ganha do Fluminense, derrota o Flamengo no Maracanã, derrota o Vitória, derrota o Atlético-Guaniense, empata com o Criciúma fora, derrota o São Paulo, derrota o Cruzeiro no Mineirão. Tem Cariacica esse jogo. Cariacica, tá, obrigado. O Cruzeiro vendeu o jogo. Bem lembrado. Aí derrota o Criciúma, derrota o Bragantino fora de casa e derrota o Corinthians no Castelão. Uma sequência impressionante, cara. Sabe o que que... O que que eu tenho do Fortaleza é o Voivoda trabalhar a parte mental desses jogadores a partir desse momento em que os olhos vão estar virados, voltados para o time. Agora é uma pressão diferente, é uma cobrança externa diferente, o torcedor começa a acreditar. O adversário é ser batido, né? O adversário é ser batido, é o próprio Fortaleza. Porque são jogadores... Interessante mesmo. Que normalmente não são acostumados a estar nesse lugar. Então a cobrança entre eles mesmo é diferente. Então eu acho que o treinador nesse momento é importantíssimo para trazer a confiança para esses caras, para botar na cabeça deles que isso é possível. Porque chega em determinado momento de uma competição como essa, André, a gente estava falando aqui de quem está lá de baixo, de quem pode descer e de quem também tem condições de se manter. Chegar é difícil demais. Mas se manter lá em cima é muito mais difícil. E aí o treinador é importante nesse momento. Uma outra coincidência, perdão rapidinho, Rizek, entre esses dois clubes é o trabalho de prospecção, de você trazer jogadores que não estão no radar de todo mundo. Embora o Botafogo hoje seja um clube muito rio, que possa fazer investimentos de jogadores que são ponta de mercado, casos desses dois ali, do Almada e do Luiz Henrique, mas o Botafogo compôs o seu elenco com algumas boas descobertas. O Igor Jesus, o que mais que a gente pode falar? O atacante. O Matheus Martins. O Matheus Martins, que não estava no radar de muita gente. O Igor Jesus. Eu nunca tinha ouvido falar o nome dele. Foi revelado pelo Curitiba, o Igor Jesus. Eu nunca tinha ouvido falar o nome dele, cara. E o Fortaleza tem esses dois gringos, o Lucero e o Pochettino, jogando muita bola nessa temporada. O Lucero é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro Pochettino. O Bruno Lopes está jogando muito lá. Estava no Palmeiras ali. Esse trabalho de prospecção é muito interessante dos dois clubes. O Voivoda, obviamente, conhece um mercado importante para o Fortaleza, que não é um mercado, talvez, de primeira prateleira na América do Sul, mas ele conhece e pode avalizar o jogador. Então, tem essa outra coincidência nesses dois projetos. Então, você me deu o gancho para mostrar a janela do Botafogo, cara. Como é impressionante a janela de meio do ano do Botafogo, na qual ele traz o Igor Jesus, citado pelo Eric. Traz o Alan, que é um jogador... Em todos os jogos, bem demais. De nível internacional, mas os outros estão jogando tão bem que ele não consegue se titular. Ainda não engrenou, né? Exato. O Almada, que é campeão do mundo com a Argentina. O Matheus Martins, citado pelo Eric. O lateral Vitinho e o Adrielson, não foram anunciados ainda, mas está bem encaminhado à volta do Adrielson. São as duas posições mais carentes hoje do elenco do Botafogo. E aí eu te pergunto... O lateral e a zaga, né? O Adrielson, que era titular absoluto do ano passado, volta esse ano para disputar a posição ou volta para jogar? Para disputar a posição. Sim. Se ele chegar no nível que ele estava no ano passado, vai ser titular. Vai ser titular, eu também vou. Mas eu acho que, em princípio, o Bastos e o Barbosa conseguiram uma sintonia bacana ali. Foi quando o Arthur Jorge conseguiu definir os dois como titulares e a coisa andou. Mas, obviamente, o Botafogo tem uma carência ali, porque só tem o Walter, praticamente, como reserva. E o Adrielson sobe muito o nível da disputa e o Vitinho na lateral direita, depois da saída do Uruguai, né? Essa janela foi tão bem, tão boa, do Botafogo, que chamou atenção até do Landinho, do Flamengo. O G.E. traz... Por quê? Pedindo o fair play financeiro. O fair play financeiro. É. Que está na mão do Adrielson. Decidir voltar ou não. O jogador vai tomar a decisão se volta ou não. Eu, assim, acho que ele tem uma qualidade... No passado ele jogou muito. Sim. Chegou até a seleção brasileira. Se ele bem... Poderiam voltar até para o Radar de novo. A minha dúvida é... Eu tenho uma dúvida, aí o Paulo pode me esclarecer. Ele... Será que ele ou o Bastos, um dos dois, consegue jogar pelo lado esquerdo? Então, porque eu acho que se tem uma vaga que ele pode disputar é a vaga do... Do Barbosa. Do Barbosa. Eu acho que o Bastos consegue. Porque o Bastos tem jogado muito bem pelo lado direito. O Bastos é o melhor zagueiro do brasileiro. O Adrielson, no passado, jogava muito bem com o Cuesta, né? O Cuesta era o zagueiro pelo lado esquerdo. O Adrielson bem pelo lado direito. Mas eu acho que o Bastos consegue. Eu tenho essa dúvida, realmente. Porque, assim, entre o Textor e o Textor, já que é Lyon, Botafogo, está tudo certo. O Textor falou que o Textor... Aquele meme do Homem-Aranha, né? Aquela figurinha do Homem-Aranha. Um quer, o outro também quer. Isso. O Textor falou que o Textor, e está tudo certo. O problema do Adrielson, dele querer voltar. É o que trazem de informação o GE hoje. O Fortaleza invicto no topo. Se vencer amanhã, vai ser um feito mais inédito do que liderar. Aí já pode encomendar o champanhe, já pode começar a comemorar. E vai dar um grande passo para a conquista desse brasileiro tão sonhado pelo time do Fortaleza. E desbancando grandes times do Eixo Rio e São Paulo, Minas e Rio Grande. Deixe seu comentário, seu joinha, se inscreva e até o próximo vídeo.